Fala aí meus queridos, tudo trans? Aqui tudo tranquilo, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Cara do TI. Bom meus queridos, antes de entrar no vídeo dessa semana, quero agradecer muito o apoio, o carinho e a dedicação de vocês estarem trazendo esse canal à luz do dia. Muito obrigado mesmo meus queridos, se você não ainda é inscrito no canal, clica no botãozinho vermelho aqui em braixo, clica no gostei também, ativa o sininho se você já é velho de guerra aqui do canal, clica no gostei que isso vai ajudar o canal a crescer a cada vez mais, beleza meus queridos? E bora lá para o vídeo. Bom meus queridos, essa semana eu fiquei meio sumido aqui no canal, mas foi por uma boa causa. Eu, o Diolinox e mais uma galerinha aí no mundo Linux, como o Renato do FastOS, o Júnior do Tuxter Game, o Bruno do Madruguete, o Henrique do Sistemático, o Erickson do Livre Software, a gente está começando uma campanha aqui que é a hashtag L2G, ou Linux Gamer Generation, que é o que? A gente começou a perceber que tem um espaço para os games no Linux estar crescendo. Então o Diolinox lançou um vídeo domingo à noite, fazendo o pontapé inicial dessa campanha, então os canais aqui também dessa rede Linux, Diolinox a gente vai estar fazendo essa campanha, então aqui embaixo vai ter um link para o Discord dessa campanha, vamos dizer assim, então a gente vai estar tentando agregar o máximo possível de gente que gosta do Linux e quer jogar nessa campanha. Então outra coisa, se você tem Steam e joga, coloca lá no seu nome, entre parênteses, colchetes e afins, a palavra Linux, para quando você entrar no jogo, ou quando você for comentar em algum jogo que você gostou e tudo mais, vai aparecer ali a palavra Linux, então a gente vai começar a criar essa cultura, então isso é muito legal. Vamos falar aqui um pouco, eu já falei muito de jogo e programa, acho que pelo menos uns três vídeos aqui no canal, acho que isso daqui vai ser o quarto, mas sempre é bom salientar. Linux tem sim jogos do mundo competitivo, se você vier me perguntar, tem CSGO, Dota 2, Team Fortress, então Minecraft também tem aqui no Linux, o Ark também tem, o F1, o de Fórmula 1, tanto 2015 como 2017, Tomb Raider, Mad Max, cara, tem mais de 3 mil jogos para Linux, é, meus queridos, tem mais de 3 mil jogos na Steam, fora que tem na GOG ou DOG, sei lá, como vocês querem, na Nuvem, whatever, tem pelo menos umas 10 plataformas que vocês vão encontrar jogos para Linux. E o intuito então dessa campanha é fazer essa união, né, para a gente poder ter força na hora que tiver algum jogo, a gente poder ir no Twitter, por exemplo, da produtora, a gente ir lá e cobrar, né, então, por exemplo, o Crazy Justice, né, ele tá postando nessa galera Linux, né, então se vocês não conhecem, vai lá na Steam, coloca lá para seguir e tal, tá para ser lançado aqui no comecinho de agosto de 2018, então é um Battle Royale, né, no mesmo estilo do Fortnite, né, que vai ter uma versão para Android, né, então, a princípio parece que vai ser para Samsung só, a primeira leva do Fortnite, depois acho que vai acabar a exclusividade, então vai estar disponível, né, para os outros Androids. Outro jogo legal, né, que dá para se jogar mesmo via Wine, né, que é o Worlds of Survivor, muito legal, daí você é mais estilo PUBG, né, então, tem algumas alternativas, né, que dá para a gente começar a fomentar essa galerinha no mundo Linux. Então, como que seria para a gente fazer também na parte, para as outras produtoras que ainda não portaram? A grande desculpa, né, vamos dizer assim, dessas outras produtoras é exatamente, ah, a base dos usuários não é grande e blá blá blá, essas coisas todas. Bom, não seria bem isso, né, porque, por exemplo, eles falam que seria dificultoso para portar, ou os vários ambientes, não é bem assim, né, que a gente sabe. Se eles colocam dentro da Steam, isso daí já resolve bastante problema. A maioria dos jogos é feito na Unreal Engine 4, né, então roda em praticamente qualquer dispositivo, né, Linux, Desktop ou Mobile, que ainda vão entrar nisso. Mac, Windows e tal, então, para quem usa Unreal Engine 4 dá para portar, quem usa CryEngine também dá para fazer, e a Unity tem também a versão para Linux, então, as produtoras não precisariam ter muito trabalho, né, em vez de, sei lá, ter que fazer alguma adaptação, seria só exportar para a plataforma correta, né. Ah, mas e para manter e tal? Se ela vê que tem bastante gente empenhada para estar buscando eles e está tentando corrigir, isso vai dar ânimo. Então, se ela tem uma equipe de 5 pessoas, ela pode pôr mais 5, né, então, isso depende da gente também estar indo lá e mostrar que tem. Não adianta a gente só ficar sentado aqui e ficar reclamando, né. Como eu já vejo um monte de comentários, tanto no vídeo do Dio, quanto nos meus, no vídeo dos outros pessoal aí, que fica só nem... e não faz nada, né, só fica reclamando. Então, a gente, vamos dizer assim, tirou a bunda da cadeira, arregaçou as mangas e estamos indo atrás desse apoio, né. Então, a campanha é essa, né, a L2G, a Linux Gamer Generation, né, então a gente vai tentar fazer isso. Outra coisa que vai ajudar a ter esse tipo de apoio é, por exemplo, você viu um game muito bem portado, muito legal, vá na Steam ou ache a produtora no Twitter, vai lá e faça um elogio. Fala, ó, se você não sabe inglês, pega o tradutor, coloca lá, não tem problema nenhum, o importante é vocês darem o feedback. As empresas querem o feedback, né. Então, vai lá e fala, putz, ó, o seu game ficou muito legal, cara, gostei, ficou insano. Por exemplo, eu fiz a, com o Spec Ops, né, que eu joguei em live, fui, achei a produtora, fui lá e elogiei, ainda perguntei, falei, pô, por que vocês não trazem os seus jogos novos pra Linux, já que vocês usam a Unreal Engine, né, eles falam, ó, a gente tá estudando e tal. É isso que a gente precisa trazer, dar esse tipo de confiança pro produtor, entendeu? E não se já chegar na porrada e tal, que isso afasta, né, pra qualquer coisa na vida, né. Então, mesmo assim, se você viu que ficou mal portado, ou teve alguma coisa que não ficou do agrado, faltou alguma coisa, não adianta aí já querendo meter os dois pés na porta. Isso é coisa de gente idiota, tô sendo bem sincero, é coisa de gente idiota. Então, você viu alguma coisa que não ficou bem amarradinho e tal, chega e fala, pô, você podia conseguir isso, 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 entendeu? Então, é assim que a gente vai ter esse tipo de cultura, né. E por último aqui, eu queria convidar todos vocês a me seguir lá na Twitch, ou Voldemort. Então, é só procurar lá, canal O Cara do TI, beleza? Clica lá no coraçãozinho. Vou tentar fazer live todos os dias lá, senão, de sexta, é sagrado ter live lá na Twitch Voldemort. Beleza? Então, toda sexta-feira vai estar, vamos lá pra umas oito horas, mais ou menos, eu vou fazer o jornalzinho pra gente trocar uma ideia, beleza? E o meu recadinho dessa semana era essa, por isso que eu fiquei meio sumido, porque eu tava ajudando a costurar tudo isso daí, a ideia e tal. Então, se vocês gostam mesmo de jogar em Linux da plataforma, dê esse apoio, né, então, se vocês puderem, instala Steam, coloca lá já pra colocar o... pra você ver o Linux e tal. Você viu o jogo, não tem pra Linux? Coloca no iShitlist, lá na Steam, na hora que você faz isso, ele manda um comandinho lá pros desenvolvedores, e vai mostrar que tem gente querendo o programa pra Linux. Beleza, meus queridos? Espero que tenham gostado desse vídeo, é meio curtinho aqui, tá bom? Não esqueça da hashtag L2G, beleza? Coloca o seu nome Linux lá na Steam. Espero vocês até a sexta-feira lá na Twitch, beleza? Aquele abraço e tchau!